Olá, meu nome é Melissa Lorange e esse é o meu vídeo Teste para Substituir o Velho Andrógeno e o Taquáquer. Gente, hoje o vídeo é um pouco diferente, tive que mudar a minha pauta da semana, porque eu descobri que quando a gente faz vídeos de reacts, a elenco de reality show tem muito engajamento no YouTube. Então, esse é meu vídeo comentando o elenco do All Stars que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Vamos começar falando sobre os jurados desse reality que vão julgar os nossos participantes, começando por ele, que foi alavancado a celebridade da noite para o dia Omar Aziz. Sim, ele, senador do estado do Amazonas que sofreu profundamente com a falta de cilindros de oxigênio para os pacientes de Covid-19 e o governo federal cagou para todos eles. Tanto que a Venezuela, aquele país terrível, sem nenhum pingo de democracia, teve que enviar cilindros, senão o povo todo ia morrer sufocado. Omar Aziz está bem decisivo nas suas críticas aos participantes desse reality e com certeza vai dar uma alavancada também em sua carreira política. Vamos aguardar aí os próximos anos o que vai acontecer. O seu braço direito, que também vai ajudar nesse julgamento, é o relator Renan Calheiros. Veja bem, essa figura polêmica que poderia facilmente ser cancelado no Big Brother Brasil e que tem sempre uma narrativa super interessante, não é? Para a gente poder acompanhar. É uma figura que às vezes é vilão, às vezes é mocinho, depende de como que a edição do Jornal Nacional vai mostrá-lo. Também está capavirada e é uma coisa ótima que ele está estreando um novo modelo de julgamento, que é o julgamento pelo Twitter. Isso mesmo, o Twitter e o Instagram estão colaborando para o relator desse reality fazendo o julgamento dos participantes. Uma coisa de interatividade que a MT Mall jamais teria imaginado. E fechando o principal trio, que vai fazer as argüições aos nossos participantes, está Randolph Rodrigues, do Acre, provando que o Acre existe e está sim no mapa. Ex-pessoal atual, rede, não me lembro mais qual é o partido dele, porque cada hora é alguma coisa diferente. Randolph Rodrigues mostrou que fala fino, mas fala grosso ao mesmo tempo. Bota o pau na mesa, fala com os repórteres depois de cada episódio. de estar uma coisa impressionantemente linda de se ver. Outra figura que vai ter a sua carreira alavancada, vai fechar várias publis por aí. Está com a vida ganha. A gente tem alguns spoilers, não é? De alguns jurados convidados. Por exemplo, quem? Kátia Abreu, a nossa motosserra dourada, que é um ótimo codinome de vilã do Batman e também participante do Esquadrão Suicida. Kátia Abreu vai aparecer vestindo um look super right lady realness, entendeu? Todos branco, com um colarzinho de pérolas para combinar uma coisa linda de se ver para poder julgar aqueles machos todos. Nós também temos a família real brasileira. Flávio Bolsonaro será convidado para fazer algumas perguntas e colaborar com alguns participantes do nosso reality. Está aí uma figura confirmada. A gente não sabe nem muito bem o que ele está fazendo ali, porque esquecemos que o Rio de Janeiro colocou ele lá. Pois é, eu fico deixando isso triste. Mas enfim, vamos ao nosso elenco. A galera que já participou do programa anteriormente está voltando agora para dar uma palavrinha com a gente e ver se vai ganhar um milhão e meio de seguidores. Da Season 1 do Ministério da Saúde, nós temos Mandetta. Pois é, Mandetta, que estava louco. Da Mandetta dele, falando sobre como Jair Bolsonaro já começou lá no ano passado, fevereiro, março de 2020, a dificultar o enfrentamento da pandemia. Ele apostou num look maravilhoso para o entrance room dele, com uma gravatinha azul e a bandeira do Brasil na máscara, uma coisa super nacionalista, dizendo que a bandeira, sim, faz parte do imaginário coletivo, não apenas dos bolsominions. A nossa bandeira jamais será vermelha de Mandetta, de uma forma subentendida no seu look. Já acabou o quê? Uma possível candidatura no ano que vem, não é mesmo? Mostrando que os democratas não estão mortos, muito pelo contrário. E sua principal colaboração nesse programa é dizer que o governo, de fato, sabia que o Covid ia matar todo mundo. Ele tinha total noção disso. Já começou lá em fevereiro do ano passado a apostar na imunidade de rebanho. Provando que qualquer um pode ser um All Stars. Com apenas 28 dias de quadro do governo, Nelson Tite também vai fazer parte do nosso reality. É praticamente a Selina Tchatcha da CPI. Apostou num look sóbrio, clarinho, cabelinho na régua, entendeu? Apresentou até um pouco de vida, que é uma coisa que a gente não via enquanto ele estava no poder. A gente achava, inclusive, que era um zumbi ou um autômato. Ele estava um pouquinho mais sóbrio, uma coisa assim bonita. Ele também apostou numa estética muito interessante, que é da amnésia. Enquanto as pessoas faziam perguntas, né? No main stage, ele dizia que não lembrava de nada, que não tinha muita certeza de muitas coisas, que não sabia exatamente se existia um povo alternativamente aconselhando o governo ou não. Aparentemente, ele não está usando o seu xinco biloba realness. Mas aí, dando continuidade ao que o Mandetta já tinha falado, dado um proquel, lá no episódio anterior, não é mesmo? O Tais fala que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, de fato estava em reunião com o governo federal para incentivar o uso de cloroquina para o tratamento de covid. Se vocês não sabem, não existe nenhuma comprovação científica de que cloroquina, que é um antiprotozoário, funcione como antiviral. Não faz o menor sentido. Qualquer estudante da sétima série sabe desse tipo de coisa. Também nos informe que existiu um debate para a mudança da bula da cloroquina para adicionar o uso contra o vírus do covid-19. É isso. Essa foi a participação dele no programa. A seguir, nós temos quem? A atual participante da temporada, Queiroga, não é mesmo? Nosso ministro da saúde, que foi lá dar uma palinha de como é estar com a coroa na cabeça. Queiroga também apostou na estética da enrolação, de dizer que não sabia muito o que estava acontecendo, e tentou fazer os jurados de palhaço. Infelizmente, o Omar Aziz percebeu e deu-lhe um corte, dizendo que se ele não respondesse corretamente as perguntas, em vez de testemunha, ele passaria a ser investigado. Aí o cu apertou e ele começou a participar melhor do nosso programa. Ele afirmou que a vacina é a única forma efetiva de nos proteger contra o coronavírus e que a imunidade, o rebanho, é uma coisa hedionda cientificamente que não funciona. Falou bastante de vacina, mas em nenhum momento falou de calendário. Inclusive, ele não tinha a menor ideia de quantas vacinas estariam disponíveis, quando elas seriam aplicadas, enfim. Aparentemente, ele é o atual winner do Ministério da Saúde, mas não sabe muito bem como funciona esse mandato. E aí nós abrimos a porta do manicômio e convocamos quem? O ex-chanceler Ernesto Araújo para dar uma palhinha de sua participação nesse reality. Foi muito interessante. Foi exatamente quando Cátia abriu, apareceu o mesmo episódio, uma coincidência. E ela, o quê? Comeu ele frito com batatas. Ele apostou num look sóbrio, com uma gravata de Jade, já deu merda no que ele fez. E aí ele foi lá tentar também falar bem enrolado, ele gaguejou bastante, mostrando que todo bolsonarista fala muito grosso no Twitter, mas chega na hora H de encontrar pessoas mais inteligentes que eles, afino a voz, ficam bem nervosos, se abaixam a cabeça. O rapinho entre as pernas combinou bastante com a sua retórica, dizendo que ele, de fato, não atrapalhou a aquisição de vacinas pelo governo federal. Embora tenha chamado o coronavírus de comuna vírus, não tenha agradecido o oxigênio da Venezuela, tenha criticado a OMS, e depois que o Trump saiu do poder, também tenha dificultado as relações do Brasil com o governo Biden. Enfim, o homem só atrapalhou a todos nós, ainda teve a cara de pau de numa realidade alternativa que só a cabeça dele, com bastante cloroquina, deve entender, dizer que ele não atrapalhou de forma nenhuma as nossas relações exteriores. Ele tanto atrapalhou que precisou pedir demissão antes que o presidente tivesse que demitir, porque pega um pouco mais. Representante da House of Carvalho, discípulo de Olavo de Carvalho, mostrou perfeitamente que não tem qualquer conexão com a realidade, que é uma estética bastante convincente de sua casa. Um participante que, infelizmente, teve que adiar a sua participação com um atestado médico, mesmo Eduardo Pazuello, finalmente aparece num episódio de nosso reality. Esse Alcácio apostou numa gravatinha do Lula, tentando assim que a oposição tivesse um pouco mais de empatia por ele. Não funcionou. Inclusive, ele teve que dublar por sua vida a música de Pablo Vittar. A pressão baixou, ele teve que adiar o seu depoimento para o dia seguinte. Ele apresentou também um conceito estético novo, que é o do hacker, que faz eventos de lançamento de programas hackeados do Ministério da Saúde, e também mostrou que não sabia de nada do que estava acontecendo debaixo de seu nariz para fora da máscara. Também inaugurou uma coisa nova, que com certeza vai aparecer em todas as passarelas, que é o habeas corpus prévio, no qual ele pode ficar em silêncio e não se incriminar. Que não foi o que ele fez, ele se incriminou várias vezes, mostrando que os jurados estão muito bonzinhos nessa season, porque se fosse em outro momento, provavelmente ele deveria sair preso. Inclusive, a mentira está com tudo nessa temporada, gente. A mentira é uma aposta segura, que todos os participantes estão fazendo. Algumas pessoas dependem de um corpo, uma peruca bonita, eles estão apostando na mentira e está funcionando perfeitamente bem. Ninguém até agora foi eliminado. Mas quem inaugurou mesmo essa coisa da mentira foi Fábio Wangarten. Ex-secretário de comunicação da presidência também disse que não tinha muita certeza do que estava acontecendo e mentiu. Descaradamente, o cu dele não passava nem Wi-Fi de comunicação, quando o Renan Calheiros virou e disse vou te eliminar sem lip-sync mesmo, esteja preso. Aí, no caso, o Omar Aziz tinha saído para tomar um cafezinho, o Randolph Rodrigues ficou meio hum, o que eu vou fazer? E aí, depois, o Omar disse eu não sou essa pessoa que vai julgar nos outros deixa a sociedade decidir. Nessa hora, eu acredito que nós, internautas, deveríamos fazer uma pressão para a eliminação desse participante, porque realmente isso é antiértico, gente. Não dá para a gente ter uma disputa se a pessoa está falando tantas mentiras. Não tem condição. Inclusive, se não funcionar por pressão virtual, talvez, talvez, apedrejar a casa dele, o carro, o batalho na família, funcione. Não sei, estou aí jogando pro ar. Vai que acontece. Mas também, Fabinho, porque o sobrenome dele é muito difícil, então vamos usar o primeiro. Fabinho foi o primeiro de todos eles a incriminar diretamente o presidente Bolsonaro em seu discurso. O que é uma coisa incrível, porque ele é tão burro, mas tão burro, que nem para lavar a cara do padrão ele conseguiu. Foi ótimo. O relator, Renan Calheiros, estava felicíssimo, na mais pura alegria, escrevendo lá no relatório. Incriminou o presidente. Foi babado, meninas. Esse dia foi incrível. Mostrando que agora o programa é super inclusivo e não é só de macho cis, Mayra Pinheiro, ou a Capitã Cloroquina, também debutou no programa. Aprendeu, RuPaul? Mulher cis também pode participar. Essa foi uma participação incrível, porque Mayra Pinheiro conseguiu, com apenas algumas horas de debate, de participação no programa, incriminar o presidente, incriminar a si mesmo, incriminar o Pazuello, incriminar o Mandeira e incriminou todo mundo. Ninguém estava preparado para o que essa mulher tinha a dizer. Inclusive, Randolfo Rodrigues, uma pessoa fantástica, a gente babado, gosta de jurado assim, que pega na ferida, leu uma frase de Jair Bolsonaro nada dizendo da questão da imunidade de rebanho sem citar que foi ele que disse e perguntou para a Capitã Cloroquina a senhora concorda com isso? Acha que isso é o que se deve fazer aqui na questão da saúde? E que ela responde, claro que não, isso é um absurdo, quem falou isso é uma besta. No caso, a besta é o patrão dela. Ela também estava virada no falocentrismo real, né? Você vê no Peru na Fiocruz, vê no Peru em tudo quanto é lugar, uma pessoa assim, muito alucinada, mostrando também e tem uma leve dissociação da realidade. Ata Constituições Federais disse que os esquerdistas estão dominando a saúde e que por causa disso o Brasil está do jeito que está. Pois bem, né? Basta lembrar que a Fiocruz e o Butantan, esses dois estabelecimentos públicos, né, de pesquisa que nossos impostos pagam, são os responsáveis por a maior parte da produção de vacinas que nós estamos tomando nesse país. Mas a Capitã Cloroquina não se importa porque, como diz o Amelão, ela é a favor da Cloroquina. É muito interessante que, embora ela seja conhecida como Capitã Cloroquina, ela não quis apostar no óbvio. Ela claramente não falou que a Cloroquina resolvia o problema do coronavírus porque aí ela também ia se incriminar, o que é muito esperto. E fechando, as participações que nós temos até agora, porque esse reality a gente não sabe até quando vai. Pode demorar ainda um ano, gente, maior do que o BBB21. Não sabe quantos episódios a gente vai ter. Mas, por enquanto, fechando as participações mais evidentes, nós temos Dimas Covas, que é o representante do Butantan de São Paulo. Muito diferente dos outros participantes que estavam bem queimados, né, pela sua passagem no programa anteriormente, Dimas Covas estava fresco. Não é? Trouxe bastante alegria ao povo brasileiro ao confirmar que o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde ignoraram por 11 vezes e-mails da Pfizer que queria fazer do Brasil o laboratório principal de vacinação. Uma vitrine para todo mundo porque já sabia da capacidade de vacinação de campanhas anteriores, de governos anteriores, do nosso anterior momento do Brasil. Não o atual, né? Que aí mudou bastante. Ele afirmou que tinha Coronavac suficiente para começar antes de todos os outros países, uma coisa vanguardista e incrível, a vacinação dos brasileiros. Antes, inclusive, dos Estados Unidos, só não antes da China, porque a vacina veio de lá. Toda a questão é que a vacina do Coronavac não foi muito bem vista pela produção do evento do Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro. Ele não aprovou muito isso, não. Mas, enfim, descobrimos, graças a Dimas Covas, que, além de ignorar a Pfizer, dificultou a produção e distribuição das vacinas produzidas aqui no Brasil mesmo, pelo Instituto Butantan, que poderia já ter vacinado mais gente do que o resto do mundo inteiro ainda em 2020. Então, é uma participação incrível. A gente está apostando que vai ser a grande winner da temporada, a Dimas Covas. As pessoas estão apostando bastante. Se eu botasse dinheiro em reality, ia ser em Dimas Covas. Eu acho que é uma participante com bastante potencial ainda para desenvolver para o futuro. Mas a gente ainda não tem muita certeza porque o casting ainda está saindo. A gente não sabe ainda para onde vai, quem vai ser coroada na CPI. Eu espero que vocês tenham gostado desse react, desse breve resumo do reality mais acompanhado do Brasil na TV Senado todos os dias, passa por umas sete horas seguidas. Cada depoimento é uma loucura. O pessoal que gosta do Pay Per View é um programa perfeito, os carentes de Big Brother porque no limite não está dando muito recado, muito ibope, não está muito bom. Então, se você não estava acompanhando ainda, dá para acompanhar. Existem canais na internet, está com os episódios anteriores, dá para você se atualizar perfeitamente do que está acontecendo e não desgruda da telinha porque talvez tenha participação popular ainda no voto no ano que vem nas urnas eletrônicas se o governo não mudar para o voto impresso. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Você participa desse canal, você comenta aqui, manda para os seus amigos que estão super interessados no All Stars. Vai ver assim eles conseguirem prestar atenção no que está acontecendo aqui mesmo no Brasil. Se você gostou e quer apoiar o conteúdo desse canal, mande um pix para mim porque ao contrário da TV Senado, eu não ganho dinheiro público para produzir nada. Ok? A gente se vê em um próximo programa. Aí com certeza nós ainda vamos ter mais algumas CPIs, quem sabe mais alguns programas prendendo o cabeçudo do filho do Bolsonaro. A gente ainda não sabe. Tem uns spin-offs aí que vão acontecer. Vão manter aí o olhinho aberto, como diria a Carla Dias, abre o olho que muita coisa ainda vai rolar. Ok? Um beijo e até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência. Ai, que palhaçada. Agora vocês vão desculpar esse look aqui porque não era nada disso que eu ia usar, tá? De outra pauta para hoje, mas aí tive que trocar tudo na emergência. Tá? Eu estou aqui meio Jô Soares, Papai Noel, Lula Livre, Rionas, uma coisa assim meio louca, deu tudo errado. São o que? 11h20 da segunda-feira. O vídeo tinha que estar saindo às 7h da noite. Muito difícil ser eu, tá? Então você me perdoa porque afinal de contas eu sou pobre. E pobre faz o que dá. Tá? Resumindo é assim. Se tá pena de mim, me deposite um pix.